E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar mais 20 termos sobre o cubo mágico e explicar o que eles significam. Vamos lá! Se você ainda não viu, eu já fiz o primeiro vídeo dessa série de termos de cubo mágico, onde eu mostrei os 20 termos que eu acho que são básicos, que todos os cubistas deveriam saber. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição também e lá eu mostrei alguns termos que eu acho que são extremamente básicos, todos os cubistas deveriam saber. Nesses aqui vão ter alguns muito básicos, mas a maioria são um pouco mais avançados, então eu recomendo você assistir aquele vídeo antes desse. Mas antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e compartilhar o canal com algum amigo seu, porque já estamos quase chegando a 5 mil inscritos e vai ter um vídeo muito legal de eu resolvendo a minha coleção inteira. Então, é só compartilhar o canal com algum amigo seu. Então vamos lá! O primeiro, ou vigésimo primeiro termo, depende se você conta os outros também. Mas o primeiro termo é WCA. WCA é a abreviatura de World Cube Association ou Associação Mundial de Cubo Mágico. E é basicamente a associação que guarda todos os records de cubo mágico. Se você for procurar algum cubista famoso, é na WCA que você vai achar. Os campeonatos oficiais são sempre na WCA, então é a Associação Mundial de Cubo Mágico. Número 2 é BLD, que significa em inglês Blind Folded. Trazendo em português, olho vendado, que é como você resolve o cubo, né? A modalidade BLD é resolver o cubo com o olho vendado. E também tem as variações, como 4 BLD, que é 4x4 vendado, 5 BLD, 5x5 vendado, Multi-BLD, que são múltiplos cubos vendados e por aí vai. Tem várias categorias. A terceira é OH, que é One Handed, ou com uma mão só. Resolveu igual, fiz aquele vídeo do Guildful Challenge. Resolveu o cubo com uma mão só, deu pra ver que eu não sou bom nisso. Mas, One Handed, ou com uma mão só. FM significa Fuest Moves, que é basicamente resolver o cubo mágico com o mínimo de movimentos possíveis. É uma modalidade oficial, e os competidores têm uma hora pra achar o melhor jeito de resolver o cubo, o jeito com menos movimentos de resolver o cubo. Corta-quina é o quanto o cubo vai cortar ou girar com uma face torta. Por exemplo assim, eu tô fazendo um corta-quina. Tem a corta-quina normal, que é a favor do sentido da peça, assim. Eu falo que é a favor, né? Porque não tem nada impedindo. E tem o reverso, que ele tá batendo aqui. Esse é o reverso, porque ele tá... tem essa peça aqui travando. Então, esse eu chamo de reverso. Número 6. O bloque acontece muito em big cubes, como 7x7. Até no 5x5. Vou mostrar. Isso aqui é um bloque. Uma peça entrar no trilho da outra. Trilho, digamos assim, né? Por exemplo, aqui deveria estar só a peça da camada externa. Mas entrou uma peça da camada do meio aqui, né? Dessa segunda camada aqui. Isso não deveria acontecer, né? Isso é um bloque. Pode acontecer de depois o bloque virar um pop. Porque você vai tentar voltar e a peça sai voando. Mas o bloque é acontecer aquilo lá que eu mostrei. De uma peça entrar num lugar que não devia. Assim. E é muito comum em cubos maiores, como o 7x7. Lockup é aquele caso famoso de quando o cubo trava. Você não consegue mexer, ele fica aqui travado. E a gente fala que o cubo deu um lockup quando você vai tentar fazer o movimento. Mas ele fica travado por algum motivo que desconhecemos. Mas acontece muito em cubos mais baratos. Principalmente de Rubik's e cubo de 1.99. Lube é a abreviação para lubrificantes próprios para cubo mágico. Eu não sei se outras coisas, como por exemplo, quem usa lubrificante em motor também usa essa abreviação de lube. Mas lube significa lubrificante. Como esse aqui, que é um lubrificante da BioCube. Próprio para cubo mágico. Então a gente chama ele de lube. Ou lubrificante também. Tem gente que não gosta de falar lube. Fala lubrificante. Paridade é um caso que não ocorre normalmente. Por exemplo, quando a gente fala que caiu uma paridade no 4x4. É porque ele se baseia no 3x3. E aconteceu um caso que não acontece no 3x3. Então isso é uma paridade. Ou por exemplo, quando você está resolvendo um cubo void. E acontece um caso impossível no 3x3. Mesmo ele ser no 3x3. É porque os centros não estão no lugar certo. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Paridades. Só queria explicar aqui que paridade é um caso que não acontece normalmente. Re-grip é quando você faz uma pegada diferente no cubo. Isso foi um re-grip. Isso foi um re-grip. Se eu virar, eu estou fazendo uma rotação. E um re-grip ao mesmo tempo. Porque eu estou tirando meus polegares do lugar. E re-grip é basicamente para polegar. Quando você muda a posição de um polegar. Para fazer algum movimento. Você está fazendo um re-grip. Look ahead é resolver o cubo sem pausas. O que significa look ahead literalmente? Significa olhar para frente. Olhar para frente não de olhar para sua frente. Mas olhar a frente do que está acontecendo no cubo. Por exemplo, eu estou fazendo esse par de F2L. Mas já estou pensando como é que eu vou fazer o próximo. Eu estou fazendo OLL. Mas já estou pensando como é que vai ser a PLL. Então é sempre estar prevendo o próximo passo. E isso ajuda muito. Porque você vai evitar de fazer pausas que não teriam sentido. Por exemplo, eu estou fazendo esse caso aqui. Mas já estou vendo que esse caso vai ser um pesca normal. E já posso fazer esse muito mais rápido. Sem ter que parar e analisar o cubo inteiro. O próximo termo é o Rooks. Ou Rooks. Ou Rooks. Do jeito que você queira falar. É um método que consiste em fazer dois blocos aqui. De uma peça da cruz. E dois par de F2L. Isso dos dois lados. Depois fazer os quatro cantos. Deixar eles certinhos. E acabar fazendo os meios dessa camada do meio. E esses dois aqui. E tem muita gente que usa esse método para fazer OH. O próximo termo é ZZ. Que é um método também. Assim como o Rooks. Mas a principal diferença dele. É que ele tenta ao máximo evitar rotações. Você faz alguns movimentos no começo. Que permitem que você não faça rotações. Até o final da solve. E isso deixa a solve muito mais fluida. Mas também é um método um pouco mais complexo. E eu não sei muito sobre isso. Mas só queria mostrar aqui. E explicar o básico. O décimo quarto termo é LLL. Que é Look Last Layer. E pode ser representado com vários números na frente. Um, dois, três ou quatro. Que é para quantas vezes. Quantos algoritmos você vai usar. Para terminar a última camada. Eu, por exemplo, estou no dois LLL. Que é Two Look Last Layer. Que significa fazer a OLL. E depois a PLL. Duas etapas. No começo, quem está aprendendo método de camadas. Usa o For Look Last Layer. Que é fazer. Primeiro a cruz. Depois. Orientar os cantos. Depois. Permutar os cantos. Depois. Permutar os meios. Ou seja. Quatro. Algoritmos. O décimo quinto termo. A maioria sabe. Mas tem muita gente que confunde com movimento. São os algoritmos. Algoritmo. É uma sequência de movimentos. E movimento. É só um giro. Ou um giro duplo. Assim. Então. Isso é um movimento. Isso é um movimento. Mas isso tudo que eu estou fazendo. É um algoritmo. Por exemplo. Eu fiz. R. U2. R2. Isso é um algoritmo que eu acabei de inventar agora. Mas tem um algoritmo que se baseia nisso. Desse caso aqui. Vamos aproveitar. Esse aqui de exemplo. Eu tenho esse caso aqui. Bem específico. De uma cruz. Dois cantos virados para cá. Um aqui na frente. E um para trás. Então. Faço uma sequência de movimentos. Ou seja. Um algoritmo. Para solucionar esse caso. E deixar do jeito que eu quero. No caso aqui. Esse algoritmo deixa. Tudo amarelo em cima. Agora aqui. Posso usar esse daqui de exemplo. Que é o algoritmo do Minerva. Ele vai fazer. Uma permutação. Das peças. Da camada de cima. Então. Essa é a diferença entre movimentos e algoritmos. Backup no mundo dos cubos. É um cubo reserva. Então. Se você tem um cubo 3x3 bom. Que nem eu. Assim. E um 3x3. De reserva. Seu 3x3 de reserva. É o 3x3 backup. Setup pode significar duas coisas. Como por exemplo. O que eu faço. Aqui na PLLN. Assim. Essa aqui é a PLLN. Eu não faço a N normal. Eu faço um setup. Para J. E aqui eu faço o mesmo algoritmo da PLLJ. Então o setup. Nesse caso aqui. Seria um. Pré. Algoritmo. Uma coisa que eu faço antes do algoritmo. Para preparar o cubo. Mas também. Existe o setup. De lubrificação. Se eu limpo o cubo. Lubrifico. Ajusto as molas. Eu estou fazendo um setup. No meu cubo. Mas de lubrificação. E de regulagem. Não o setup. Para um algoritmo. Corner twist. E pop. São coisas que muitos cubistas falam. Que acontecem. Durante as solves. Mas pode ser que você não saiba o que é. Então vamos explicar aqui. Corner twist. É quando um canto. Gira. E pop. É quando uma peça sai. Isso eu não vou conseguir mostrar nesse cubo aqui. Porque ele está bem apertado. Mas uma peça sai. Ou várias peças saem. Então esse é o pop. E corner twist. É um giro. Na peça de canto. E por fim. Número 20. O último. Sledgehammer. Sledgehammer é isso daqui. R' F R F' Esse é um Sledgehammer. E é bem usado para colocar os pares de F2L. Aqui pela frente. Porque. Por exemplo. Eu tenho esse parzinho aqui. Eu posso colocar ele. Assim por cima. Como eu também posso usar o Sledgehammer. Que é assim. Então esse é o Sledgehammer. Tem outros também como o Sexy Movie. Mas esses vão ficar para um próximo vídeo. Porque chegamos aqui no termo número 20. Então vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Se vocês quiserem outro vídeo desse. Com mais 20 termos. Já vamos para 60 termos. Escrevam os termos que vocês querem que eu explique aqui nos comentários. Que eu vou adicionar aqui na minha listinha de termos para explicar para vocês. E eu vou ficando por aqui. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.